Gente, o Procon de Três Lagoas autuou 16 postos de combustíveis aqui da cidade, viu, por aumento irregular dos preços da gasolina e também do diesel por litro. A medida foi aplicada após o órgão receber denúncias e constatar que os estabelecimentos reajustaram o valor nas bombas antes da entrada desses petróleos, com o aumento anunciado pela Petrobras. Vamos conferir mais detalhes aí na reportagem do Flávio Veras a respeito da atuação do Procon nesses postos de combustíveis. Uma prática abusiva. Foi isso que o Procon de Três Lagoas constatou em 16 postos de combustíveis da cidade. De acordo com o assessor especial do órgão, Luiz Akira Otsubo, o aumento passou a valer a partir do dia 11 de março. Porém, o órgão recebeu diversas denúncias de consumidores que pagaram mais caro para abastecer no dia 10 de março. E o que aconteceu? Muitos consumidores foram correndo aos postos para poder aproveitar o preço antigo ainda e completar o tanque. E quando chegaram nesses postos de combustíveis, já depararam com o preço já alterado. O que isso é uma prática abusiva. Os postos de combustível não poderiam. E também, para que o Procon pudesse fazer essa apuração, nós notificamos os 25 postos de combustível do nosso município. E desses 25 postos de combustível, 16 foram constatadas irregularidades. A elevação no preço dos combustíveis sem justa causa é considerada crime pelo artigo 38 do Código de Direitos do Consumidor. Portanto, a população tem que ficar atenta para denunciar e coibir esse tipo de prática abusiva. Diante do flagrante, os estabelecimentos foram autuados pela equipe do Procon e tem um prazo de 10 dias para apresentar a impugnação, a partir da data do recebimento do auto de infração, podendo ir para a esfera judicial. Nós solicitamos dos postos de combustível que nos enviasse uma cópia da nota fiscal de entrada e de saída do óleo diesel e da gasolina. E por meio dessas notas fiscais e por meio do setor da fiscalização do órgão, foram constatados que 16 postos de combustível fizeram esta prática, aumentando o preço sem justa causa e ferindo assim o artigo 39. Essas 16, esses 16 postos de combustível serão autuados, eles receberão um auto de infração e assim que receber o auto de infração, eles terão um prazo de 10 dias para poder apresentar a impugnação.